Na ilusão desta menina, o arranco é... Toma! Vai! Lucas Soberto! É contigo, papai! Vamos que vamos! Vamos lá, vamos lá! A gente vai falar o seguinte, nós vamos conversar com o seguinte pra ver este vídeo. Vamos lá! Vamos conversar com o seguinte! É o que eu faço! Vamos conversar com o próprio! Vem! 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 Vamos conversar com a direção do barulho da galera! Vamos vencer! Vamos bater nessa sessão! Aquele swing, aquele swing! Vem! 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 Música 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 Música